Fala pessoal, tudo bem com vocês? Enquanto as luzes do Safety Car estiverem acesas, é obrigatório respeitar uma distância menor do que 10 carros entre o piloto e o carro que está à sua frente. Na primeira relargada, lá no início da prova, o Hamilton estava à frente do Verstappen, enquanto iam para as posições de largada, o Safety Car ia conduzindo o pelotão. Só que em determinado momento, o Verstappen viu que o carro do Hamilton estava a mais de 10 carros de distância do Safety Car, e veio no rádio falar com seu engenheiro. Quando as luzes do Safety Car estiverem apagadas, quem comanda o pelotão é o piloto que está em primeiro, ou seja, o Hamilton não cometeu nenhuma infração. Bom, eu vou ficando por aqui, um forte abraço para você e até o próximo vídeo.